A evolução geológica de ilhas vulcânicas oceânicas, desde o seu aparecimento acima das águas até ao seu desmantelamento total e correspondente desaparecimento, é um mecanismo longo e complexo que resulta da competição entre processos geológicos construtivos, por exemplo, através da extrusão de lavas ou da construção de recifes de coral, no caso das ilhas em mares tropicais, e processos destrutivos, sejam eles súbitos movimentos de vertente ou a continuada ação da erosão marinha e fluvial. O arquipélago dos Açores está localizado numa zona de convergência entre três grandes placas tectónicas. A placa americana, a oeste, onde se localizam as ilhas das Flores e Corvo, a placa euroasiática, a norte, e a placa núbia, a sul. Esta geometria define aquilo a que se chamou a Junção Tripla dos Açores, que consiste numa estrutura de fronteira de placas, definida a oeste pela crista média atlântica, a norte pelo rift da terceira, estendendo-se para sul, em direção à zona de fratura este dos Açores, ao longo de uma faixa de deformação tectónica difusa, com cerca de 150 km de largura. Este contexto geotectónico singular é o responsável pelos altos níveis de sismicidade que afetam o arquipélago e é igualmente responsável pela concentração de atividade vulcânica na região. Efetivamente, as ilhas, todas elas de origem vulcânica, estão edificadas no topo de um gigantesco planalto de origem vulcânica, conhecido pelo nome de Platô dos Açores, de forma aproximadamente triangular e grosseiramente definido pela linha bactimétrica dos 2.000 metros de profundidade. A ilha de Santa Maria é a mais antiga dos Açores. Está localizada na extremidade sudeste do arquipélago, próximo da zona de convergência entre o rift da terceira, a Falha Glória e a zona de fratura este dos Açores. A ilha eleva-se a cerca de 2.500 metros acima dos fundos marinhos circundantes, os quais possuem uma idade compreendida entre os 47 a 49 milhões de anos. O vulcanismo responsável pela formação das várias ilhas dos Açores teve o seu início há milhões de anos e deu origem a grandes montanhas submarinas que cresceram a partir dos fundos oceânicos. Aos poucos, a atividade vulcânica, inicialmente efusiva, foi fazendo crescer cada uma das montanhas submarinas até que o edifício atingiu a profundidade crítica para o início da atividade explosiva, entrando assim na fase de Ilha Emergente. Em Santa Maria, esta fase de Ilha Emergente ocorreu há cerca de 6 milhões de anos e o seu testemunho está preservado na zona noroeste da atual ilha, no local conhecido por Bahia dos Cabrestantes, e que dá um nome à Formação dos Cabrestantes, a unidade geológica exposta mais antiga da ilha. Esta terá sido formada por uma erupção sartzeiana semelhante à do Vulcão dos Capelinhos, que terá formado um cone de piroclastos submarinos sobre um fundo de baixa profundidade. Como este cone sartzeiano está muito erudido, não nos é possível dizer com precisão se o nível relativo das águas do mar nessa altura estaria acima ou abaixo dos afloramentos expostos apenas que estaria nas suas proximidades. Posteriormente, entre os 6 e os 5,8 milhões de anos, o vulcanismo passou de Emergente a Francamente Subaéreo, como demonstram os afloramentos da unidade geológica seguinte à Formação do Porto. Esta unidade é essencialmente composta por restos de cones estrombolianos, como o que se encontra localizado na baía de Vila do Porto e que deu o nome à unidade. A conduta principal deste cone deveria estar centrada na atual baía, sendo que este pequeno vulcão monogenético formado durante uma única erupção deveria ter cerca de 600 metros de diâmetro com uma altura máxima estimada em cerca de 150 metros. Seguidamente, entre os 5,8 e os 5,3 milhões de anos, a atividade vulcânica aumentou de intensidade, permitindo a consolidação do primeiro edifício insular e resultando na construção de um vulcão-escudo subaéreo. Este vulcão-escudo ter-se-á estendido consideravelmente para norte e nordeste, tal como é sugerido pela estrutura do edifício vulcânico e pela plataforma submarina a norte de Santa Maria, que se estende cerca de 8 quilómetros para além da atual linha de costa. Os restos deste vulcão-escudo correspondem ao denominado Complexo Vulcânico dos Anjos, o qual é predominantemente subaéreo, com exceção de raras morfologias submarinas intercaladas em sequências subaéreas, as quais são visíveis no Ilhão da Vila e na Baía do Mar da Barca, e que se terão formado durante períodos interglaciares de curta duração, nos quais o nível relativo das águas do mar terá sido particularmente elevado. O edifício insular entrou num processo de subsidência pronunciado, afundando-se a uma taxa média de cerca de 100 metros por milhão de anos. Este processo de subsidência, estimado num total de aproximadamente 200 metros, poderá ter-se iniciado bastante mais cedo, provavelmente ainda durante o próprio processo de crescimento da montanha submarina. Após os cerca de 5,3 milhões de anos, a atividade vulcânica decresceu rapidamente de intensidade e o edifício entrou num período nitidamente dominado pela erosão, sendo o vulcão Escudo dos Anjos Parcial, ou, mais provavelmente, completamente destruído pela erosão marinha, formando uma plataforma onde a unidade geológica seguinte, o Complexo Vulcano Sedimentar do Toril, se depositou. O contacto erosivo nitidamente aplanado entre o Complexo Vulcânico dos Anjos e os sedimentos e lavas submarinas do Complexo do Toril atesta precisamente o arrasamento e submersão da primeira ilha de Santa Maria. Numa fase inicial, os sedimentos gerados terão sido essencialmente de natureza terrisna, resultando da destruição dos alevos que constituíam o aparelho vulcânico. À medida que o edifício foi sendo progressivamente submerso, devido a uma subida relativa das águas do mar superior a 70-80 metros, os sedimentos passaram a refletir gradualmente num ambiente marinho mais profundo, sendo a deposição de sedimentos terrígenos gradualmente substituída pela deposição de carbonatos marinhos fossilíferos. No final desta fase, o edifício ter-se-á assemelhado a um grande banco submarino de pouca profundidade e fundos essencialmente arenosos. Não sabemos se terão ou não subsistido eventualmente pequenos ilhéus nos seus pontos mais altos. A grande maioria das plantas e animais terrestres ter-se-á extinto, no caso das espécies endémicas, o desaparecido, ecoando do desmantelamento desta primeira ilha de Santa Maria. Na extensa plataforma de águas pouco profundas que resultou da ação erosiva do mar e onde a sedimentação marinha era dominante, uma grande diversidade de animais e plantas marinhas floresceu, facto que é comprovado pela enorme diversidade e riqueza de fósseis marinhos que hoje se encontram nos sedimentos correspondentes a esta fase. Para além dos abundantes restos esqueléticos de grupos de invertebrados muito comuns, tais como os equinodermes ou os moluscos marinhos, outros filos ficaram registados nestes sedimentos, briozoários, ostrácodes, outros crustáceos, brachiópodos, furaminíferos e corais. A atividade de muitos destes animais, em particular de anulídeos, esponjas, crustáceos e equinodermes, ficou também guardada para a posteridade nos sedimentos de diversos afloramentos sob a forma de equinofósseis, ou seja, através dos rastos e marcas de locomoção ou alimentação. Também estão registados grupos de vertebrados de que são exemplo os peixes ósseos e cartilagíneos, os primeiros representados por duas espécies de peixes e os últimos por, pelo menos, sete espécies de tubarões. No entanto, o exemplo mais espetacular provém dos ossos fossilizados de cetáceos. A raridade deste tipo de fósseis em ilhas volcânicas oceânicas é atestada pelo facto de só serem conhecidos registros publicados de cetáceos em duas das 20 mil ilhas atuais, na ilha de Nauro, no Oceano Pacífico, onde foi encontrado um dente de uma espécie de cachalote já extinta, e na ilha de Santa Maria, de onde são conhecidos ossos de baleias em várias azidas, por exemplo, na Cré, na Pedra que Pica, no Figueiral e na Ponta Negra. A presença de algas marinhas ficou de igual modo registada, em especial as algas vermelhas coralinas, as quais fossilizaram sob a forma de rodólitos, que são muito abundantes em algumas azidas, como é o caso da Malbusca ou do Figueiral. Esporadicamente, ocorreu atividade vulcânica submarina, mais concentrada na parte leste e sul do monte submarino, de que são exemplo as erupções cujos produtos vulcânicos cobriram a atual jazida da Pedra que Pica, há cerca de 4,78 milhões de anos, com origem no cone vulcânico da Rocha Alta, cuja boca emissora estaria na altura centrada na baía entre a Pedra que Pica e a Rocha Alta. Finalmente, a ligeira inclinação para leste das sequências do Complexo do Toreu, que mergulham e desaparecem sob o mar, na zona entre a Pedra que Pica e a Ponta do Castelo, podem estar relacionadas com a ligeira inclinação do edifício insular para leste, contemporânea desta fase. Por volta dos 4,1 milhões de anos, a atividade vulcânica ganha de novo vigor, sendo no início essencialmente de natureza submarina, mas passando-a subaérea, quando o edifício emerge novamente acima do nível das águas do mar, originando a segunda ilha de Santa Maria. Esta atividade vulcânica estende-se até por volta dos 3,5 milhões de anos, formando o Complexo Vulcânico do Pico Alto, um edifício essencialmente centrado no lado leste e responsável pela expansão da ilha para leste, para além do anterior bordo insular, formado durante a formação do vulcão em escudo do Complexo dos Anjos. A sucessão vulcânica que forma o Pico Alto corresponde a sequências vulcânicas submarinas na base, as quais passam as sequências vulcânicas subaéreas a maior altitude. O facto de a zona de transição entre as lavas submarinas e subaéreas ser a altitudes progressivamente mais elevadas em direção aos bordos do edifício vulcânico, conjugado com idades progressivamente mais jovens das lavas datadas nessas zonas de transição, significa que a tendência de subsidência, já registrada desde a formação do vulcão em escudo do Complexo dos Anjos, teve continuidade durante a extorsão das lavas do Pico Alto. O crescimento lateral do edifício do Pico Alto foi sustentado essencialmente pelo avanço para oeste e para leste de deltas de lava litorais durante uma elevação gradual do nível relativo das águas do mar em resultado do processo de subsidência da própria ilha. Isto é comprovado pelas numerosas estruturas típicas destes deltas de lava, superbamente expostas ao longo da costa da ilha. O avanço para oeste dos deltas de lava ocorreu sobre os baixos existentes, levando-o à justa posição de sequências infusivas do Pico Alto sobre os sedimentos marinhos fossilíferos do Complexo do Tauril, ao passo que, para leste, o avanço vulcânico estendeu o edifício para além do bordo da plataforma em solar existente nessa altura, facto este que é confirmado, pela expressiva extensão vertical dos derrames da unidade de base dos deltas de lava orientais. Entre os 3,7 e os 3,5 milhões de anos, a atividade vulcânica diminui drasticamente de intensidade, terminando assim a construção do edifício vulcânico do Pico Alto. Durante este período, o vulcanismo passou de um tipo iminentemente fissural para um vulcanismo disperso associado a pequenas erupções monogenéticas, as quais pontuaram a ilha com cones de reduzidas dimensões. Estes cones e seus produtos infusivos associados, resultantes de atividade magmática e hidromagmática, correspondem, por exemplo, ao Pico Maluás, na Malbusca, ou ao cone da Ponta do Cedro. A partir dos 3,5 milhões de anos, a tendência de subsidência inverteu-se e a 2ª Ilha de Santa Maria iniciou uma tendência de suerguimento relativamente aos fundos oceânicos que a circundam, que se estendeu até à atualidade, a uma taxa média de cerca de 60 metros por milhão de anos. À medida que diminuía a atividade vulcânica, a ilha entrou num período predominantemente erosivo, durante o qual o relevo volcânico se degradou, sendo acompanhado por um recuo gradual da linha de costa à medida que a ilha subia. Este recuo foi particularmente intenso na parte ocidental da ilha devido à erosão costeira diferencial mais intensa na costa norte e na costa oeste, em função da orientação predominante das vagas ser de oeste-noroeste. Aliado a esta assimetria, no regime energético da erosão, está igualmente o facto do recuo da linha de costa, a determinada altura, ter sido feita à custa de materiais mais brandos correspondentes aos sedimentos marinhos do Tauril. Esta conjugação de fatores levou à formação de extensas plataformas insulares na metade oeste, as quais originaram terraços marinhos à medida que a ilha ia gradualmente sendo suerguida. Assim, a formação destas plataformas insulares, hoje escalonadas entre os 10 e os 230 metros de altitude, está diretamente relacionada com o efeito combinado da erosão marinha na linha de costa e o suerguimento lento da ilha. A atividade vulcânica esporádica e envolvendo pequenos volumes de magma continuou ainda até cerca dos 2,8 milhões de anos, dando origem à formação das feteiras, uma unidade que compreende um conjunto de cones monogenéticos, magmáticos e hidromagmáticos, com depósitos piroclásticos e derrames associados. Estes cones correspondem, por exemplo, às elevações do Monteiro, Saramago e Trevina, os quais estão localizados na parte central da ilha e foram edificados sobre um terraço marinho pliocénico no supé do Pico Alto, hoje localizado entre os 200 e os 230 metros. Por volta dos 2,8 milhões de anos, a atividade vulcânica termina finalmente na ilha de Santa Maria, mas o processo de suerguimento da ilha continua até um passado geológico muito recente, possivelmente mesmo até aos dias de hoje. A origem desses movimentos verticais é ainda enigmática, mas poderá estar associada a uma mudança no sistema magmático que resultou numa transição entre processos eminentemente extrusivos para processos predominantemente intrusivos, caracterizados pela instalação de corpos magmáticos em profundidade por baixo do edifício insular, contribuindo assim para o suerguimento da ilha em cerca de 200 metros. Como já foi referido, um dos resultados mais evidentes deste suerguimento é a presença de 10 terraços marinhos e correspondentes paleolinhas de costa, hoje visíveis a diversas altitudes, com a mais baixa entre os 7 e os 11 metros, correspondente ao último estádio interglaciares a ter sido formada há cerca de 120 a 130 mil anos atrás. Do ponto de vista biológico e paleontológico, a história dos seres vivos que colonizaram Santa Maria desde o seu primeiro aparecimento, há 6 milhões de anos, é de igual modo fascinante. Há 6 milhões de anos atrás, o clima tropical dominava o Atlântico, estendendo-se pelo menos 1.500 km para norte de Santa Maria e estendendo-se bem para sul das ilhas de Cabo Verde. Nesta extensa zona biogeográfica, a temperatura média anual das águas do mar seria entre os 4 e 6 graus centígrados superior à atual, com temperaturas médias mensais das águas do mar entre os 20 e os 28 graus centígrados e com temperaturas superiores aos 24 graus centígrados durante metade do ano. Estas condições ambientais, típicas de ambientes tropicais e muito diferentes das atuais, permitiram o florescimento de uma fauna e flora, em especial no meio marinho, muito diferente da que hoje existe, nas ilhas dos Açores. Um turista que tivesse a felicidade de entrar numa máquina do tempo e assim viajasse até essa época, não reconheceria a maioria das ilhas que, nessa altura, entre os 5 e os 3 milhões de anos atrás, existiriam na zona do Oceano Atlântico, onde hoje se localizam as ilhas dos arquipélagos dos Açores, Madeira, Selvagens, Canárias e Cabo Verde. Em particulares, existiria uma grande ilha a sul de Santa Maria, o Great Meteor, hoje, um banco submarino e uma série de ilhas entre a Madeira e a Costa Sul de Portugal. Todas elas montas submarinos, hoje em dia, Gettysburg, Hormond, Ampère, Coralpatch, Unicorn e Seine. Estas ilhas diminuiriam, à atual distância, de cerca de 900 quilómetros entre a Madeira e Portugal, para trajetos de cerca de 150 a 200 quilómetros, assim facilitando a chegada de novas espécies de animais e plantas, marinhos e terrestres, provenientes dos continentes europeu e africano às ilhas Atlânticas. A partir dos 3,7 milhões de anos, o clima começou a arrefecer a nível global, culminando por volta dos 3,3 milhões de anos, numa intensa glaciação, com uma duração de cerca de 20 mil anos, durante a qual a quase totalidade da fauna tropical desapareceu de muitas ilhas Atlânticas mais setentrionais, ou seja, localizadas a norte, afetando com particular intensidade a ilha de Santa Maria. O arrefecimento climático generalizado, que caracteriza o plistocénico, provocou uma descida em latitude das províncias biogeográficas, ao ponto de, nos dias de hoje, o arquipélago de Cabo Verde pertencer à província mauritânico-senegalesa, com um clima tropical. Ao passo que os Açores, Madeira, Selvagens e Canárias, pertencem à província mediterrâneco-marroquina, com um clima subtropical. Desta forma, pelo menos no Meio Marinho, não existe correspondência com a província biogeográfica terrestre, conhecida por Macronésia, a qual engloba os arquipélagos atlânticos, desde os Açores até Cabo Verde. Este arrefecimento climático acentuou-se em particular durante o último milhão de anos, à altura em que aumentou a diferença entre os extremos climáticos de temperaturas médias verificadas entre estádios glaciares e os subsequentes estádios interglaciares. Como seria expectável, esta diferença de temperaturas refletiu-se quer no meio terrestre, quer no meio marinho, onde, durante estádios glaciares, as calotes polares e os gelos acumulados em glaciares atingiram enormes extensões, provocando a descida do nível médio das águas do mar até cerca de 120 a 130 metros abaixo do atual. Em todas as ilhas oceânicas, e Santa Maria não foi exceção, o impacto das glaciações plistocénicas foi sentido com particular incidência pelos animais marinhos associados a substratos arenosos. Tal deveu-se ao facto de este tipo de substrato desaparecer do litoral da grande maioria das ilhas oceânicas durante os estádios glaciares particularmente acentuados. Durante estes períodos de tempo, a descida das temperaturas médias e a consequente descida do nível médio das águas do mar fez com que as águas do mar atingissem o bordo da plataforma insular. A partir do momento em que a descida do nível das águas do mar continuava para além do bordo da plataforma insular tornava-se impossível manter o substrato arenoso à volta do litoral das ilhas perdendo-se as areias para as profundidades abissais que rodeiam os edifícios insulares. Desta forma, o gradual desaparecimento das areias provocou uma progressiva diminuição do efetivo populacional das espécies associadas a este tipo de habitat, as quais acabaram igualmente por desaparecer. se pensarmos que só durante o último milhão de anos o nível médio das águas do mar desceu por seis vezes abaixo dos cem metros de profundidade relativamente ao nível atual, ultrapassando na grande maioria das ilhas volcânicas oceânicas o bordo da respectiva plataforma insulares, podemos imaginar a enorme percentagem das taxas de desaparecimento de espécies marinhas litorais associadas a substrato arnoso. Não admira, pois, que quando hoje passeamos numa praia de areia numa ilha vulcânica oceânica quase não haja vestígios de vida. É precisamente esta complexa história biológica a qual foi moldada em Santa Maria por uma igualmente complexa história geológica de movimentos verticais do edifício insulares, combinando atividade vulcânica intermitente e subsidência numa fase inicial com a erosão, desaparecimento da primeira ilha e sedimentação marinha numa fase intermédia e, numa fase mais tardia, o ressurgir da atividade vulcânica e a formação da segunda ilha de Santa Maria seguida do suerguimento do edifício insular relativamente aos fundos marinhos circundantes e erosão. Em resumo, são estas complexas histórias biológica e geológica atrás resumidas as principais responsáveis pela extraordinária riqueza paleontológica e geológica da ilha de Santa Maria, as quais tanto têm despertado o interesse científico de paleontólogos, geólogos e biólogos. As mais de dez edições dos workshops internacionais Paleontologia em Ilhas Atlânticas já realizadas em Santa Maria desde 2002, bem como os mais de 70 investigadores que nelas tomaram parte, atestam precisamente a relevância internacional dos estudos aqui efetuados, bem como o elevado atrativo que estes trabalhos representam para a comunidade científica com novas descobertas, em particular no âmbito da paleontologia, a serem efetuadas ano após ano. É caso para se dizer que ainda há muito por descobrir nos sedimentos da Ilha dos Fósseis. Música Música Música